Eu queria falar um pouco sobre a proteção vacinal e essa queda acentuada que aparece em algumas vacinas que utilizam o vírus inativado. Eu queria que você fizesse uma avaliação de que forma essas vacinas contribuíram até aqui e de que forma elas podem continuar contribuindo, criam contratos para manter a compra dessas vacinas. Elas serão úteis daqui para frente? Eu acho que é uma excelente pergunta. Eu acho que não há dúvidas que todas as vacinas que estão sendo utilizadas ajudaram o mundo a começar a frear essa pandemia. E isso inclui as vacinas inativadas, a Sinovac, a Sinopharm. Então, sim, elas são diferentes, as características das vacinas são diferentes. Em geral, as vacinas inativadas, como a gente tem visto nos nossos planos de imunização, elas, em geral, usam duas a três doses. E o que nós vimos agora, especialmente nessa situação de Covid, com as vacinas inativadas, é que a partir de três ou quatro meses, dependendo da faixa etária, a gente já vê uma queda nos títulos de anticorpos. E no estudo que nós estamos fazendo agora com o Ministério, nós observamos a mesma coisa. Nós já devemos ter essa análise mais para o fim do mês, mas nós estamos observando essa mesma queda. É importante a gente avaliar essa queda na vigência de que variante. Então, eu acho que isso também vai modificar a característica dessa proteção em relação às outras vacinas. Mas qual é o futuro? O futuro, a gente também vê na literatura, a utilização de vacinas de plataformas heterólogas. Então, se você tem uma imunização primária com vacina inativada, como é que a gente melhora isso? Como é que a gente dá um reforço com um nível muito elevado com uma vacina heteróloga? E é isso que a gente está buscando no nosso estudo, comparando... Nós temos quatro braços de reforço da mesma vacina homóloga com as vacinas de plataformas heterólogas. Eu acho que a gente tem que ter esse leque de opção para saber o que fazer, como agir, em vigência das situações que nos são impostas. Ou seja, é uma variante diferente, a escassez de vacina. Se eu preciso de um reforço em uma certa faixa etária na vigência dessa variante, eu posso usar essas vacinas, eu estou bem... Ah, mas se vem uma variante que a gente acha que tem um escape maior, essa vacina aqui de reforço me dá um elevado, muito mais elevado, os títulos mais elevados de anticorpos, ou seja, proteção. Então, a gente tem que ter evidências científicas para poder estar montando uma estratégia de saúde pública. Em relação a que vacinas comprar, eu acho que isso vai depender muito desses tipos de resultado, mas também é o que eu falei, do aspecto regulatório. Porque se a gente observar, dependendo de país para país, o uso emergencial, ele expira, ele caduca. E eu acho que isso é um aspecto muito relevante na compra de futuras vacinas também.